Olá, uma boa tarde pra você. Vamos chegando com a quinta e última edição desta temporada com os donos da bola especial inverno em Ilha Bela. Ao vivo direto do nosso Race Village, o nosso estúdio montado especialmente pra você curtir. Está rolando uma das regatas da Semana de Vela Internacional de Ilha Bela. Você tá aí com imagens inéditas e ao vivo desse arquipélago maravilhoso. Estamos aqui em nosso estúdio no Centro Histórico, onde você é nosso convidado a vir também e prestigiar tudo o que vem acontecendo neste mês de julho, que é mega especial aqui em Ilha Bela. E como sempre, eu não estou aqui sozinha acompanhando aí junto com vocês, com a nossa equipe nessa imagem maravilhosa de drone. Antônio Carmo, meu parceiro, uma boa tarde pra você. É um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, Andressa Lopes, amigos da TV Bandivara. Olha essas imagens que os nossos amigos estavam acompanhando, né? Sim! Pelo drone da Bandivara, imagens maravilhosas. A gente tá tendo o prazer de ver aqui atrás, Andressa, aqui do nosso estúdio, ao vivo esses barcos extraordinários passando por aqui nessa prova que é sensacional. Vale a pena acompanhar. Exatamente. E ao lado de Antônio Carmo, o nosso entrevistado especial de hoje, que vai falar sobre tudo o que vem acontecendo de mais importante na 45ª edição da Semana Internacional de Vela Oceânica de Ilha Bela. Vamos falar com ele, que é especialista no assunto. Eu tô falando de Ricardo Baggio, mais conhecido como Cadu. Seja muito bem-vindo, obrigada por nos atender. Não, eu que agradeço e boa tarde a todos. Boa tarde a Antônio Carlos, boa tarde a Andressa. É um prazer estar aqui e poder passar um pouquinho do que é a vela pra vocês. Ô Ricardo, dessa vez, nessa edição aqui no Race Village, que fica no Centro Histórico, há uma coisa inédita que você é um dos grandes responsáveis. Enquanto a regata acontece, você vai narrando e explicando pro público o que realmente vem acontecendo, o que muita gente não tiga o privilégio antes de saber como é que funciona, não é? Você acabou de fazer a largada, inclusive. É, a gente procura passar um pouco a linguagem náutica, né, do que é o esporte, porque realmente o esporte sempre é feito dentro dos clubes ou dentro de marinas privadas, então o público não tem acesso. E aqui tá dando essa oportunidade do pessoal conhecer e entender o esporte e eu tô aqui pra tentar transmitir, informar as coisas mais técnicas, como é que é o esporte, enfim. A gente tá vendo imagens ao vivo aí e mais ou menos nessa regata, só pro público entender, as velas têm que passar pela boia, pela boia laranja, isso pra poder retornar ao lugar, pra poder fazer tudo certinho e chegar como campeão, né? É, a gente, na regata, a vela, a gente tem as marcas de percurso. Sim. No caso aqui são as boias infláveis laranja, como no mundo inteiro, né? Então, mas às vezes você pode fazer, por exemplo, montar uma ilha, montar uma marca de canal, uma sinalização de canal, uma laje, enfim. Você pode usar também obstáculos fixos que tem, mas normalmente são as boias infláveis. Tava acompanhando, Andressa, antes do programa começar, o Ricardo Bajo ali, fazendo a locução já na largada da competição, muito legal, explicando realmente pro público que tá acompanhando ali. E qual é a sua experiência de velejador, Ricardo? Eu velejei muito tempo, quer dizer, meu pai me pôs quando criança no Optimist, que é o barco das crianças, velejei um pouco de Optimist, depois parei, fui fazer outros esportes no mar, fui pegar onda, caçar submarina, velejava de windsurf, e aí depois, pouco mais velho, aos 20 e poucos anos, eu voltei à prática da vela, de forma, assim, bastante, quase diariamente, quando eu podia, na classe laser, e velejei muito tempo na classe laser, e esporadicamente de barco de oceano. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não velejo de barco de oceano porque eu enjoo no mar, cara. Então, esse é o grande problema de eu velejar no barco de oceano. Não tem jeito, né? Não vai conseguir ajudar a equipe. Só que são 45 anos, né, que vem acontecendo a Semana de Vela em Ilha Bela. Tem alguma coisinha especial, Ricardo, nessa edição que você pode contar pra gente? É, essa edição tá sendo muito especial porque todos os dias nós estamos tendo o vento do quadrante sul e sudoeste, que permite que as regatas sejam feitas dentro do canal. Então, a população... Geralmente eram mais distantes, né? As pessoas não conseguiam ver de pertinho, como a gente tá vendo agora. Historicamente, o vento sempre vem mais pro quadrante leste. É claro que dentro da Semana de Vela, que é uma semana de duração, a gente sempre tem um dia ou dois dias de regata no canal, que é com esse vento sul-sudoeste. Mas, normalmente, a maior parte do tempo é lá na ponta das canas, é distante e ninguém pode acompanhar. Aqui, todo mundo pode saber o que tá acontecendo. Tem algum barco favorito nessa regata? É, a gente tem, assim, o Crioula 29, né? O que foi que bateu o recorde da regata com 4 ases. E temos alguns outros barcos, tanto daqui de Ilha Bela, Ubatuba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São, assim, barcos que podem conquistar esse desejado título da Vela Brasileira, que é a Semana de Vela. A gente tem algumas imagens que nós fizemos, inclusive pode mostrar, inclusive do Crioula, que bateu o recorde na abertura, né? Na tão tradicional abertura da Semana de Vela. E a gente sabe também, como você disse, que tem crianças, né? Também tem cachorro. Tem um mascote aqui na Semana de Vela, né? É, nós temos o Harry, né? É um, acho que é um Golden Retrieve. Sim. E é um barco, um cachorro, um barco, um cachorro que tá acostumado e, inclusive, ele ganhou a regata. Sim, a gente foi. Ele não sente náuseas. Não, eu não sei. Ele não fica enjoado. Não fica enjoado. É, olha, a gente precisa liberar o Ricardo aqui pra ele continuar fazendo a narração e a locução aqui no Race Village da Semana de Vela. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui, que você continue fazendo belas narrações pra que o público esteja cada vez mais pertinho entendendo mais desse esporte. Tá, eu que agradeço. Acho que é uma oportunidade ímpar a gente poder explicar do esporte pra um grande público, né? E a sua oportunidade tá aqui na Band TV. Muito obrigado e tô à disposição. Opa, maravilha. Olha, daqui a pouquinho a gente traz uma matéria muito bacana pra você entender até um pouco mais da Semana de Vela. Ainda hoje tem jogos regionais e muito mais pra você. Até já.